Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! E antes de mais nada, por favor, deixe o seu like já nesse vídeo, senão o YouTube vai entender que você não gosta dos nossos vídeos e nunca mais vai gente entregar nenhum vídeo nosso. A gente vai ficar muito triste, você também, e a gente não quer que isso aconteça. Então, deixe o seu like. E com certeza você vai gostar, porque hoje a gente vai te mostrar duas receitas, uma doce e uma salgada, que com certeza todo mundo gosta. Então deixe o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações para ver os vídeos novos e vamos direto para as receitas. Hoje a gente vai ensinar duas receitas. Uma delas é o panini e a outra é o beijinho, ambas versões low carb. Então a gente vai abrir o nosso box low carb aqui, se você não sabe o que é, tem o link aqui na descrição. A gente já vê aqui que tem a receita do panini, a receita do beijinho que a gente vai seguir. De brinde tem uma balança, na verdade essa balança aqui é nossa de uso pessoal, mas quem é assinante do box recebeu uma novinha em folha, isso daqui é só para demonstrar. E aqui embaixo estão os ingredientes que a gente vai utilizar para essas duas receitas. Então vamos separar os ingredientes do panini, que são creme de leite, queijo ralado, também temos os ovos, os ovos não vão no box porque são alimentos que não aguentariam o tranco. E vamos lá, vamos fazer o panini. Para isso a gente vai começar misturando todos os ingredientes em um recipiente. Como você pode ver aqui, para fazer um panini a gente utilizaria 20g de queijo ralado, 20g de creme de leite e 2 ovos e sal e temperos a gosto. Mas a gente vai fazer a receita vezes 5 para render mais, ou seja, vamos utilizar 100g de queijo ralado, que é justamente a medida que veio no box, ou seja, dá para você fazer mais de um panini, dá para fazer 5 na verdade. Se você quiser, você pode nessa hora adicionar algum outro tempero, como orégano ou manjericão, por exemplo, ou pode deixar para temperar por cima depois. Aí agora tem que misturar tudo muito bem misturado. Como você vê, essa balança é muito prática para se ter na cozinha, se você não tem uma, a gente recomenda fortemente, a gente usa para tudo aqui em casa. Depois que a mistura estiver homogênea, o que a gente vai fazer é colocá-la num recipiente untado com azeite ou manteiga, que possa ir ao micro-ondas, ou seja, de preferência a um recipiente de vidro, já que vai ser aquecido. No caso aqui, a gente vai colocar a metade nesse recipiente, a gente vai usar a balança mais uma vez para pesar e saber quanto é a metade. A gente achou que colocar metade ia ser muito, até porque essa massa vai crescer, então a gente optou por colocar apenas 1 quarto da massa aqui. Vamos levar ao micro-ondas por cerca de 2, 3, 4 minutos até o ovo cozinhar bem, ela vai crescer, obviamente, e depois a gente vai levar na frigideira para dar uma tostadinha nela. Bom, então assim que ele ficou depois de 3 minutos no micro-ondas, agora se você não quisesse pôr no micro-ondas e não precisava, você podia vir direto para a frigideira, mas a gente prefere passar por essa etapa do micro-ondas antes. E aí a gente vai jogar agora numa frigideira para dar uma tostada de ambos os lados. Ele na verdade já está cozido, você já poderia até comer, mas tostadinho ele fica mais gostoso. você também poderia utilizar uma sanduicheira, ou mesmo o chamado tostex, para dar essa douradinha final. Bom, assim que ficou o nosso depois de tostadinho, agora a gente vai repetir até o final da mistura, deve render mais uns 3 iguais a esse. E a gente já vai mostrar para você. Agora vamos para o beijinho. Então agora vamos para a nossa segunda receita, que é a de beijinho no carb. Então, a gente vai utilizar aqui todos os ingredientes que vieram no nosso box. Vamos começar utilizando 200 ml de leite de coco, que é uma embalagem. Creme de leite, são 100 ml, ou 100 gramas, metade do que for. São também 30 gramas de xilitol, no caso a gente mandou 40, você pode adoçar um pouco mais, se quiser, a gente vai colocar tudo. Também vamos colocar 100 gramas de queijo ralado e 15 ml de óleo de coco, que é um sachêzinho inteiro desse. Agora a gente vai misturar todos os ingredientes e depois vamos levar para uma panela. agora vamos colocar numa panela que iremos levar ao fogo. Claro que você já podia ter misturado tudo dentro da panela mesmo. Agora vamos levar ao fogo, sempre mexendo bem, para reduzir um pouco, isso daqui evaporar um pouco da água, do creme de leite, do leite de coco, para então a gente poder modelar os beijinhos. Sempre mexendo bem, não deixe a mistura grudar, você vai perceber quando ela começar a ferver, enquanto você mexe, você vai perceber o quão seca ela está, não pode deixar ficar totalmente clara, mas mais sequinha para a gente poder fazer as bolinhas de beijinho. Depois, quando você achar que é a hora do ponto, que ela já está se grudando um pouquinho no fundo, mas não totalmente, borbulhando bem, um pouco mais grossinha, você já pode desligar e levar à geladeira por cerca de 20 minutos para ela ficar fria, para a gente poder mexer nela e enrolar. Não precisa nem levar à geladeira, pode só deixar esfriando por bastante tempo. Agora que já esfriou bem a nossa mistura, eu vou pegar as mãos devidamente lavadas, você pode até passar um pouquinho de manteiga nelas ou óleo de coco para não grudar o beijinho. Eu vou enrolar e colocar em outro prato e depois cobrir com o coco ralado. Você poderia pôr o coco ralado aqui e passar cada beijinho no coco ralado antes de vir para cá. Se você sentir que a massa está muito mole, você pode pôr mais tempo na geladeira, que ela vai ficar mais firme. Bom, as receitas estão feitas, aqui tem o panini, aqui tem o beijinho. Vou te provar só um pouquinho agora, que realmente rendeu bastante e a gente já vai te falar o que achou. O cheiro dá uma delícia. O meu panini eu coloquei um pouco de manteiga, pimenta e azeite e o Guilherme não pôs a parte da pimenta. Está muito bom. Tem manjericão também. Fica muito saboroso, lembra a pizza por causa do gostinho de queijo, do manjericão. Uma dica é você colocar como se fosse um misto, usando dois paninis, por exemplo, de presunto e queijo. Fica uma maravilha, melhor que qualquer pão que você encontrar na sua padaria. Então vamos para a sobremesa, que é o beijinho. Hummm, está maravilhoso esse beijinho. Hummm, realmente ficou muito bom o beijinho, caramba. Um beijinho normal, assim, você não diria que é um beijinho low carb que pode ir na dieta. Esse beijinho está ótimo. Se você tiver a oportunidade, faz aí na sua casa, depois conta para a gente como ficou, posta nas mídias sociais e marca arroba seu tanquinho que a gente sempre vê e reposta até dos leitores e tal, é muito legal. E se você não tiver os ingredientes, não tiver a oportunidade, aí você pode ver o box low carb, que é de onde vier nossas receitas. Para saber mais e fazer parte desse clube de assinatura de receitas low carb, a gente separou um link para você aqui na descrição. É só clicar lá. Comenta aqui então qual você gostou mais, panini ou beijinho, e aproveita e vê esse outro vídeo aqui que a gente separou para você. Aproveita também e se inscreve no canal, no tanquinho que está aparecendo ali no canto da sua tela, e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço do Senhor Tanquinho.